E aí Carroceria de San Diego aí, patrocinando o San Suzão do Amor Amarrado Amarrado Ei, ele é banhadeiro fora, ele tem as ribas, né? Ei É uns troféis para dar no caminhão Tá no caminhão dele, tirou Tá com alohado Ah, rapaz, eu não tinha nem um, tinha uns três agora Tá com balão seco Onde é a marcha desse trem? Rodando ali, cara Rodando? É, é automático Ave Maria, mano Aqui, ó Aqui, ó Só aqui Aqui, ó E pra quem bate alavanca no C13? Vá, vá Pé na embreagem, só? É, boa história dele de quebrar De quebrar o dedo dos tratadores Aqui é o fremotor Fiz aí Bota o pé todo em cima Aí Uma rampa dessa aí da... Deixa de filmar, rapaz Ei, Jim Uma rampa dessas que dá no meu caminhão Ah, aí dá certo Copa a sua salda aí na remenda Ele veio ali pra botar aí Rapaz, quando eles viram, deu logo um furo Tem duas aí, ó Aquela que tá em pé lá e essa outra aí Pois é Ela tá em pé, tem a Nossa Senhora, ó É Dá certo Você vai embora? Eu vou voltar Tchau Tchau